MÚSICA Iedo Jacobi Blaut nasceu em 13 de outubro de 1917, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, filho de Evaldo Pedro e Ercília Blaut. Tinha duas irmãs, Marta e Yara. Seus antepassados protestantes vieram da Alemanha para o Brasil em 1825. Seu pai foi o primeiro gaúcho que recebeu um brevê internacional de piloto. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele estava na Alemanha estudando engenharia e foi instrutor de pilotos militares alemães. Seu avô, Iedo Jacobi Blaut Neto, foi um dos pioneiros da navegação pluvial no Rio Grande do Sul. Iedo, quando era criança, foi um menino muito doente, não tendo os recursos de hoje em dia de antibióticos. Sofreu com doenças de criança. Fez o primário com professora particular. Na sua cidade natal, onde foi criado, na frente da sua casa, havia uma família com um oficial do exército. Não descendendo de nenhuma castra militar, admirava muito aquele oficial, seus uniformes e educação. Teve uma vocação natural para ser militar e, quando estava na época para ir para o ginásio, pediu aos pais para ir estudar na capital e foi aluno do Colégio Militar de Porto Alegre de 1929 a 1934. Entrou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, em então capital do Brasil, em 1935, sendo declarado aspirante da arma de infantaria em 1937. Serviu em São Leopoldo até sua promoção a segundo tenente, quando transferido para o Rio de Janeiro, no segundo regimento de infantaria, uma das organizações militares mais antigas do Brasil, que foi veterana da Guerra da Tríplice Aliança, Canudos, e combateu a Intentônia Comunista, de 1935. Promovido a primeiro tenente em 1942, Iedo voltou para o Sul. O ensino preparatório do Exército teve início em 1939, com a transformação do Colégio Militar de Porto Alegre em Escola de Formação de Cadetes, depois denominada Escola Preparatória de Porto Alegre, EPPA, local onde Iedo serviu como instrutor. Foi voluntário para entregar a Força Inspeccionária Brasileira, apesar de desesperos da mãe, mas seu pai apoiou porque ia lutar contra o nazismo. Foi aceito e retornou ao Rio de Janeiro para o primeiro regimento de fataria, o Sampaio, uma das unidades mais tradicionais do Exército Brasileiro, que tem no seu estandarte um leão, com três estrelas vermelhas, representando os três ferimentos recebidos pelo general Sampaio, no dia 24 de maio de 1866, na Batalha de Tuiti, na Guerra do Paraguai. Antes do embarque, foi promovido a capitão, sendo o mais moço, e sob o comando do coronel Agnaldo Caiado de Castro. Iedo fez treinamento complementar, inclusive, a Escola de Contraespionagem, por saber falar fluentemente alemão para entrevistar prisioneiros inimigos capturados. Um detalhe, por possuir o sobrenome Blaut, de origem alemã, e o segundo nome, Jacobi, de origem hebraica, seu nome de guerra foi alterado para Iedo. Para ele, isso não tinha a menor lógica, porque ele não foi para lutar contra alemães e italianos, mas sim contra nazistas e fascistas. Isso gerou uma pequena confusão em seus pares e comandados, que todos os conheciam pelo nome de guerra Blaut. Uns chamavam ele de Iedo, outros de Blaut, daí ficou mais fácil simplesmente chamá-lo de O Capitão. Iedo partiu para a Itália em setembro de 1944, com 26 anos de idade, chegando no destino no início de outubro. Fez treinamento com instrutores americanos no campo de caça do rei da Itália e, após receber várias funções, recebeu a missão de atacar Monte Castelo, no comando da terceira companhia de infantaria. Na época, ele já tinha 27 anos de idade. Iedo lembrava que, antes do ataque, recebeu munição extra e comida quente. Os americanos davam peru, mas para as tropas da FEB forneceram charque e feijão, itens raros naquela época. Isso chamou a atenção da tropa, e muitos diziam, vamos morrer pelo menos gordos. Nos depoimentos do Capitão Iedo sobre essa batalha, o que mais lhe marcou foi as lembranças de um colega caído ao seu lado, esvaiando-se em sangue e ele sabendo que não poderia ajudá-lo porque a missão deveria ser concluída. Ele havia sido bem treinado e sabia que isso ia ocorrer. Espirando fundo, seguiam-o na missão, no ataque ao morro acima, deixando o companheiro para trás, com a esperança de ser salvo pelo pessoal do socorro médico, que iam junto acompanhando os infantis. Mais adiante, mais feridos e mortos, do lado direito e esquerdo, da onde ele avançava, jovens gritando e chamando pelas mães e por socorro. Ele, inclusive, viu um padioleiro que transportava um ferido, olhou para o outro lado e depois viu o mesmo cair com um tiro. Minutos depois, quando viu outro enfermeiro levando seu colega numa padiola morro abaixo. Muito triste. Sangue por toda parte. Cada vez mais tiros vinham de cima em sua direção. Como ele registrou no seu diário. Nesse momento, surgem os heróis, aparecem os covardes e a maioria se comporta como realmente é, um ser humano. Na terceira companhia estavam vários praças instrumentistas e compositores talentosos, que mais tarde tiveram a ideia de registrar seus feitos em Monte Castelo e chegaram a gravar o samba, cujo título foi Capitão Iedo Comandou, de autoria do cabo Serafim José de Oliveira. A música, bem-humorada, conta a hipopéia da companhia na tomada de Monte Castelo, além de fazer uma homenagem ao seu comandante ferido. Entre todas as lembranças de Iedo da guerra, era o que mais tocava, mais forte, na vitrola da sua casa, onde ficavam suas medalhas e fotografias no pós-guerra. A letra é assim Capitão Iedo Comandou A minha terceira atacou Escalamos as nossas baionetas Foi só pena que voou Sob o comando do bravo capitão Aproximei-me do buraco onde estava o alemão O brasileiro com bravura e devoção Conquistou o Monte Castelo, que era do alemão E o corpo a corpo Houve muita confusão Houve até rabo de arraia E assim seguiu o samba Após a conquista de Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945, pelo seu regimento, retirou-se para descanso Sua companhia, em 23 de fevereiro, foi atacada Ao tentar repelir o ataque, o capitão Iedo foi ferido e perdeu parte inferior da sua perna direita Por estilhar-se de uma granada e um canhão alemão calibre 88 Iedo foi evacuado para dois locais diferentes próximos ao fronte Para fazer primeiros socorros Depois da triagem dos mais graves, Iedo chegou ao hospital de Livorno Por ter recebido mais de uma dezena de pedaços de aço no seu corpo Comprometendo seus vasos sanguíneos, teve que amputar mais um pedaço da sua perna direita, acima do joelho Nesse hospital, com mais de mil feridos, o capitão Iedo conheceu a tenente-enfermeira Inácia Braga Seu anjo da guarda Ambos estavam na Itália, quando os inimigos se renderam em maio de 1945 Mas Iedo já tinha ido para Nápoles, aguardando o transporte do navio para a América Com outros militares mutilados e ou gravemente feridos Em consequência de seus ferimentos, passou um ano e meio, ou seja, 18 meses nos Estados Unidos da América Durante esse período, conheceu uma moça que era sargento do exército americano Que ensinava inglês para os brasileiros Ela se chamava Jaqueline e tinha uma irmã gêmea Após um tempo juntos, noivaram Não casaram porque ela não queria morar no Brasil e nem ele nos Estados Unidos Durante todo esse período na América, Iedo continuou se correspondendo com Inácia No início, as cartas eram para eles passar informações suas e dos amigos que ela cuidara na Itália E querendo saber como é que eles estavam lá nos Estados Unidos A intimidade foi aumentando A intimidade foi aumentando, conselhos e confidências trocadas e uma amizade muito grande surgiu Após o rompimento do noivado, combinarem se encontrarem no Brasil E Iedo, durante seu estado na América, assimilou a maneira e os costumes dos Yanks Admirando seu empreendedorismo, sucessos nos negócios e, é claro, o cinema Era tradição, artista, famosos de Hollywood visitarem feridos em hospitais E numa dessas oportunidades, ele tirou uma fotografia Com seus colegas tenentes Afrânio de Souza Jardim e Túlio Campello de Souza Com a famosa atriz Ingrid Berman Destaque nos filmes Casa Blanca e Por Quem Os Sinos Dobram Pelos seus feitos heróicos durante a tomada de Monte Castelo E seus ferimentos sofridos Recebeu as mais altas condecorações do Brasil A Cruz de Combate de Primeira Classe e a Medalha de Sangue do Brasil Bem como as Medalhas de Campanhas da FEB e de Guerra Dos Estados Unidos da América a Bronze Star E da França a Cruz de Guerra com Palma Ele regressou para o Brasil em novembro de 1946 Após a recuperação e a adaptação de uma perna mecânica E também a compra de um carro adaptado para quem não tinha pernas Sendo o primeiro automóvel desse tipo no Rio Grande do Sul Aparecendo inclusive numa reportagem de O Globo de 1947 Iedo foi reformado com o posto de Major E se associou à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil Entidade fundada após a guerra em 1945 Iedo e Inácia finalmente se encontraram Se conheceram melhor e suas respectivas famílias Nessa época Iedo tentou a candidatura Para deputada estadual do Rio Grande do Sul Mas não conseguiu se eleger Ela era carioca de Santa Cruz Filha de portugueses que migraram para o Brasil Não achando nenhum problema morar no distante frio Rio Grande do Sul O casal se casou em 10 de março de 1951 E teve três filhos Beatriz, Cristina e Iedo Depois de algum tempo Iedo quis abrir uma loja de eletrodomésticos em Porto Alegre Com o mesmo modelo de sucesso que ele viu nos Estados Unidos Um crediário e produtos importados da América Os clientes poderiam comprar as geladeiras, refrigeradores e radiofones Da Philips, a prazo, com uma pequena incidência de juros A casa de comércio foi aberta no bairro Menino Deus A loja foi o primeiro estabelecimento de Porto Alegre com TVs à venda Uma inclusive ficava na CESA, na vitrine E em dias de jogos de futebol havia uma multidão assistindo Infelizmente Iedo não contava com a inadimplência e a inflação Duas coisas que os americanos não estavam se preocupando E a loja fechou depois de alguns anos Nos anos 50 foi publicada a sua história numa revista em quadrinhos Chamada Coleção de Aventuras Cuja temática era a Força Expedicionária Brasileira A história tinha o título Pelotão Brande Seu tenente da 3ª Companhia do 3º Batalhão do Regimento Sampaio Durante o ataque a Monte Castelo Nos anos 60 foi promovido a Tenente Coronel E Coronel da Reserva Por ter sido veterano de guerra conforme a lei Foi um dos fundadores da Associação Nacional dos Veteranos da FEB Em 1963 E por muitos anos diretor Sendo condecorado com a medalha Marechal Mascarenhas de Moraes No início dos anos 80 foi promovido a General de Brigada da Reserva Por ordens do presidente João Batista de Figueiredo Nesse período foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar E a Medalha de Pacificador do Exército De 1975 a 1978 General Iedo foi presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB Seccional Porto Alegre Após ser presidente continuou na diretoria da ANVFEB Porto Alegre Por muitos anos Sendo ativo com a sua esposa Em todas as festividades para lembrar dos veteranos de guerra E suas façanhas O General Iedo Jacobi Blaut Herói Nacional Brasileiro Faleceu em 11 de abril de 1992 Hoje ele descansa com a sua esposa Inácia Que faleceu em 10 de novembro de 1996 Ambos no cemitério da Irmandade São Miguel e Almas em Porto Alegre Em sua homenagem O Largo do Monumento aos Expedicionários de Porto Alegre No Parque Farroupilho leva seu nome Largo General Iedo Jacobi Blaut A Associação dos Ex-Combatentes do Brasil do Rio de Janeiro E a Associação dos Veteranos da FEB do Rio Grande do Sul Irão lançar durante o 32º Encontro Nacional de Veteranos em Porto Alegre Em novembro de 2022 A Medalha de Mérito General Iedo Jacobi Blaut A primeira medalha dessas associações juntas Em homenagem ao General Iedo Que foi fundador de ambas A família Blaut é apoiadora ativa Do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura E da Associação dos Veteranos da FEB do Rio Grande do Sul Nesse futuro museu Uma importante vitrine apresentará A história desse casal Heróis do Brasil Para que nunca sejam esquecidos Abertos FIBE do Rio Grande do Sul No supply de arroz O Brasil Abertos FIBE do Rio Grande do Sul Obrigado.